Bom dia, amigos do nosso canal, pescadores de pré-nova em ação Matias, meus amigos, mais um dia Olha a lua, a lua está baixa, a parede já está perto de arrasar A puxadeira aí, acho que já está mole E aí nós já vamos puxar a rede aí Pessoal, ali já vem metendo as caras Já puxado Estamos mais ou menos aí os nove quilômetros da costa As carinhas, a gente pega aí um encerra aí Está aí a distância Pois é, meus amigos, o sol está perto de sair Quero mandar um alô aí para o José Alviana na Vila Santa Isabel A Gislane Santos Gislane Araras A lua aí também para o Matias, aí na Picada Nova A Gislane Santos A Gislane Santos A Gislane Santos A Gislane Santos Tchau. Serra! Vai serra! Bonito! Vai ser! Vamos descer! Bonito! É bonito, meus amigos! Vamos lá! Vai ficar a bala! Vai ficar a bala! Vai ficar a bala! Vai ficar sozinho! Vai ficar sozinho! Vai ficar sozinho! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Matias aí na Picada Norte, Ruzanã e Fortaleza. Mostrar aqui o resultado, pessoal, da nossa pescareia aqui pra vocês aqui. Vai o resultado da nossa pescareia de hoje. Só lembrando, pessoal, que é... Aqui foi com as redes finas, com as redes caiqueiras, viu? Ainda pegamos esses aqui ainda. Tem mais outros ali na... Ali na frente, ali, das redes de Bonil. Pois esse foi o nosso resultado de hoje, a nossa pescaria. Peço aí que vocês aí, que não são inscritos, que passarem pelo canal aí, deixe aí o seu... seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, né? Também deixe seu comentário, diga de onde você está... vendo os vídeos. é pra gente mandar aí um alô aí pra vocês aí. Valeu aí, até o próximo vídeo, meus irmãos. E aí E aí E aí E aí